Moro aqui, nessa casa, porta, pedaça, cortada Como pão, devo água, coisa magra em tudo praça Querer bem, eu vou também, quando alguém domina bem Que não há medo e ação, olha dentro de uma situação Ser humano, morador, aqui também, morador Prazer, não é só sustento, e as vontades eu aguento Mas eu senti aquela calma, e cararelo, paga palma Felicidade, sai daquela vaca, posso arriscar, não perco nada Que verdade são reais, podem passar e muito mais Mas vou encarar, é só pra nada Melhor que viva e caiu na vaca E quando o som mata na madrugada Ninguém verá bater de minhas asas Quando o som mata na madrugada Ninguém verá bater de minhas asas Distante daqui Distante daqui Distante daqui Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma